A chegada do Bom Vailinho deixou a entrada da cidade de alto gastos pequena para tanta gente. Todo mundo querendo chegar mais perto para tirar fotos e fazer os seus pedidos. Foi assim a noite desta última quinta-feira na cidade. Após a chegada do Papai Noel, a criançada cercou o Bom Vailinho com muito carinho. Tínhamos marcado na sexta-feira, dia 2, mas choveu, não vou falar infelizmente, porque a chuva é muito bem-vinda. Nossa cidade aqui é de produção agropecuária, a gente precisa de chuva. Mas hoje conseguimos aqui realizar esse ato. Então estamos aqui inaugurando as nossas luzes de Natal na nossa cidade e a chegada do Papai Noel. Então foi feito tudo com muito amor, com muito carinho para toda a população de Alto Garças. Espero que todos tenham gostado e que desfrute até início de janeiro estará assim a nossa cidade. Hoje, decoração diferente, inclusive, com o novo Totem com o Eu Amo Alto Garças. Sim, olha aí, conseguimos. Eu falo que tudo tem a mão de Deus, né? Acho que não era para ser, era para ser com o Totem já quase finalizado. Faltam alguns detalhes, mas já temos aí agora o Eu Amo Alto Garças na entrada da nossa cidade, aqui com essa decoração Natalinha. Então é para todos vocês virem, tirarem foto, mas aqui já vou pedir que cuide. Vamos cuidar, vamos zelar, não é meu, é nosso, né? Para que a gente tenha aí esse Eu Amo Alto Garças por muito tempo. Então, a expectativa é que toda a população fica satisfeita, né? Inclusive as crianças. Daqui a pouco estará chegando o Papai Noel também. Teve antes, né, esse evento marcado, mas como foi um clima chuvoso, então hoje está sendo esse dia maravilhoso. Estamos satisfeitos porque tem bastante gente aqui no local, né? E nem começou ainda. E toda a população, também a Prefeitura de Alto Garças, a Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, assim, em colaboração a todos, né, estamos todos felizes e esperamos sempre esses eventos, né, no município de Alto Garças, né, com todo o apoio de toda a equipe, né, a nossa vice-prefeita Angelita, o prefeito Claudinei, a nossa secretária Andréia Cassol, né, e toda a nossa equipe que vem fazendo esses eventos maravilhosos no nosso município. Também, esse ano, tem uma novidade que é o nome, o monumento com o nome de Eu Amo Alto Garças. Bom também para tirar aquela foto, colocar no Instagram, né? Isso, exatamente. Então, é uma oportunidade, né, para todos estar colaborando, tirando umas fotos, selfies, né? Então, é um grande evento que sempre está tendo no nosso município e o ano que vem também, né, terá bastante novidades e estamos aí. A decoração natalina da cidade também chamou a atenção. As luzes brilhantes e coloridas se misturaram com o novo totem escrito Eu Amo Alto Garças. A população elogiou a obra. Gostei muito, ficou muito bonito aqui em Alto Garças. Estava precisando realmente, ficou lindo. A população está gostando do outro movimento aqui em Alto Garças. Ficou muito linda a decoração. Novo monumento, até dá para tirar aquela selfie, postar no Instagram, né? Muito, muito, muito. Ficou muito bonito o nome de Alto Garças. Eu Amo Alto Garças. Em toda cidade tem aqui também, estava precisando. Ficou muito lindo. Olha, ficou bem bonito. Supriu as expectativas do ano passado. Qual o ponto que você mais gostou aqui? Todos ficaram bonitos. Todos mesmo. O novo monumento foi criado com o nome de Alto Garças também para complementar, né? Isso mesmo, porque estava precisando, né? Que não tinha. Eu estava até comentando com as meninas que todas as cidades mais simpleszinhas tinham e aqui não tinham. Então, ficou muito bom.